Muito bem, pessoal, vamos fazer aqui uma questão do Senai da prova 2176, seja 2176. Questão 21 trata-se de um sistema de equações lineares e ele está pedindo aqui o valor da soma de x mais y mais z. Então, inicialmente, vamos fazer esse exercício usando o método da substituição. Então, beleza? Vou enumerar aqui as equações, veja só. Essa equação aqui vai ser a nossa equação 1, essa de baixo aqui vai ser a equação 2 e essa outra aqui é a equação 3. Então, essa daqui é a equação 2. Muito bem, veja só. Na equação 1, está bem simples aqui para a gente isolar, por exemplo, o y. Escrever o y em função das outras duas variáveis. Então, nós temos aqui o y. Então, vamos isolar o y. Veja que ele é negativo, passa para o outro lado e fica positivo. Portanto, nós temos uma primeira conclusão aqui. Vamos deixar o x mais z desse lado e do outro lado teremos o y positivo. Então, significa que o y é a soma de x mais z. Na equação 3, podemos já substituir o y por x mais z para ver no que dá. Então, aqui na equação 3, nós temos x menos 2 vezes o y. Só que o y agora vai ser x mais z. E, finalmente, aqui menos z. Isso aí é igual a menos 7. Portanto, vamos tirar do parêntese aqui. Nessa equação, nós temos x menos 2 vezes x, 2x. Menos 2 vezes z, menos 2z. E menos z. Isso aí é igual a menos 7. Muito bem. Coisas, né? Monômes semelhantes podemos juntar. Aqui tem x, aqui também tem x. Devo 2, pago 1. Fico devendo 1. Então, menos 2 com mais 1 dá menos 1. Menos 2 com menos 1, menos 3z. Isso aí é igual a menos 7. Nesse caso aqui, podemos fazer o seguinte. Multiplicar os dois lados da equação por menos 1. Para quê? Para tornar essa equação aqui positiva. Então, vamos multiplicar por menos 1 dos dois lados. Lembrando que você sempre pode fazer isso, tá? Desde que você faça a mesma coisa dos dois lados da igualdade, né? No primeiro membro e no segundo membro, você não vai alterar a igualdade. Portanto, aqui eu posso fazer isso. Quando eu faço isso, eu modifico aqui o sinal que era negativo, fica positivo. Então, a equação toda fica positiva. Então, aqui eu tenho x e z. Então, eu posso usar aqui mais uma equação para isolar aqui ou para substituir. Vamos ver o que acontece quando eu escrevo o x em função do z. Olha só. Então, o x é a mesma coisa que 7 positivo menos 3 vezes o z. Então, agora eu tenho o valor de x em função de z. Eu posso substituir aqui na equação que a gente não usou ainda, que é a segunda equação. Então, nós temos 2 vezes x. Lembrando que o x para a gente agora é 7 menos 3z. Ok? O y é... Cadê o y? O y é x mais z. Só que o x... Lembrando que o x é isso daqui. Então, vamos colocar aqui 3 vezes o y. Lembrando que o y é x mais z. Lembrando que o x é isso daqui. Então, para facilitar, vamos escrever essa equação aqui usando o x que a gente achou aqui. Então, nós temos ali 7 menos 3z mais z é igual a y. Certo? Então, estamos resolvendo aqui o y em função do z. 3z negativo com z positivo vai ficar menos 2z. Prontinho. Já temos o y em função apenas de z. E podemos substituir aqui no lugar do y e colocar ali 7 menos 2z. 7 menos 2 vezes o z. E depois, fora do parênteses aqui, mais o z. E essa conta tem que dar 2. Está vendo aqui? Só substituir os valores. Agora, eu só tenho z na minha equação. Então, eu consigo calcular o valor de z tirando dos parênteses aqui. 2 vezes 7, 14. 2 vezes menos 3, menos 6z. Mais 3 vezes 7, 21. 3 vezes menos 2z, menos 6z. E mais z. Isso aí é igual a 2. Número com número. Olha só. Vamos identificar aqui. Então, nós temos 14 e podemos somar com 21 e podemos somar com 2. Então, vamos deixar aqui. E as letras? Nós temos as letras z. Aqui nós temos 6z negativo com mais 6z negativo com mais 1z positivo. Então, vamos ver quanto que dá isso daí. Olha só. 14 mais 21, nós temos 35. 35 positivo, passa para o outro lado e fica negativo. Ou, se a gente preferir, passar o 2 para cá. O 2 estava positivo e fica negativo. Então, nós temos aqui 35 menos 2, 33. Lembrando que esse 2 estava aqui, passei para cá já. Agora, esse daqui, já vamos deixar do outro lado. Aqui vai dar negativo. Menos 6. Com menos 6, dá menos 12. Com mais 1, menos 11. Só que eu passei para o outro lado, ficou 11 positivo. 11 positivo, 11 vezes z. O 11 está multiplicando, passa dividindo. E aí, nós temos o valor da letra z, que é 33 dividido por 11. Isso aí nos dá um valor de z igual a 3. Bom, encontrou o valor da primeira incógnita? Aí, o que acontece? Fica fácil. Encontrou a primeira? Já era. É só substituir aqui, no y, você vai encontrar 7 menos 2 vezes z. Só que o z é 3, então é 2 vezes 3. Isso aqui é o valor do y. Portanto, 7 menos 2 vezes 3, que é 6. O y vai dar 1 positivo. Bom, encontrou o x. Aliás, encontrou o z. Encontrou o y, falta agora encontrar o x. Vamos lá, vamos encontrar o x aqui. A equação do x está onde? Está aqui. O valor do x é esse. Então, vamos substituir aqui a letra z pelo valor dela. E nós temos 7 menos 3 vezes 3, que é o valor do z. 3 vezes 3. Olha aí. Então, nós temos que o x é igual a 7 menos 3 vezes 3 dá 9. Ou seja, 2 negativo. Portanto, nós temos o x, o y e o z. Podemos resolver a questão. O x mais y mais z. É a mesma coisa que pegar aqui o valor do x, que é menos 2, mais o valor do y, que é 1, mais o valor do z, que é 3. E resolver essa soma aqui. Então, nós temos 4 menos 2 é igual a 2. Está aí o resultado da conta. 2. Alternativa letra A. É isso aí. Então, esse foi o método da substituição. Perceba que eu fiz bem devagar para você aí, se você não sabe, você aprender. Se você já sabe, realmente eu fiz isso aí bem devagar. Usando o método da substituição. Vamos fazer aqui, no outro vídeo, o método usando o Kramer. Beleza? Tamo junto. Grande abraço.